Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não 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 Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber Se o meu jeito de ser, combina com você Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor, gosto de dançar agarradinho, amor Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado, pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor, bem gostoso, sem tempo pra gente acabar Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão Quando me pede um beijo, sempre dou dez a mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Só o sol, só o sol, só o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Só o sol, só o sol, só o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Se a gente vai ao cinema, o filme não sei qual é Eu fico cheirando ela, como é bela essa mulher E quando a gente se ama, da cama não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Só o sol, só o sol, só o sol, só o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Só o sol, só o sol, só o sol, só o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão E quando a gente se ama, da cama não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Só o sol, só o sol, só o sol, só o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Só o sol, só o sol, só o sol, só o seu amor, seu prazer Quero, 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 quero me casar com você Só o sol, só o sol, só o sol, só o seu amor, seu prazer Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Não Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Não Não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Não faz assim Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Vem amor, não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo, tô caidão Vem amor, não me deixe só Quando me pede um beijo Sempre dou dez a mais Mas ela não acredita Que eu a amo Amo demais Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Só, 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 só Só o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Se a gente vai ao cinema O filme não sei qual é Eu fico cheirando ela Como é bela Essa mulher E quando a gente se ama Da cama não saio mais Mas ela não acredita Que eu a amo Amo demais Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo, tô caidão E quando a gente se ama E quando a gente se ama Da cama não saio mais Mas ela não acredita Que eu a amo Que eu a amo Amo demais Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Eu quero, quero, quero Não, que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei, não Não sei, não E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais do teu sabor Agora eu não sei, não 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 Eu não sei, não Eu não sei, não Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto de carinho, amor Eu gosto de dançar Agarradinho, amor Eu gosto de um abraço Apertado, de corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo Na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor bem gostoso Sem tempo Pra gente acabar Alberto Moreno Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Faço de dançar Agarradinho, amor Eu gosto de um abraço Apertado, de corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo Eu gosto de um beijo Na boca Cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor bem gostoso Sem tempo Pra gente acabar Se você me quer Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Pra não se arrepender Depois da gente se entender Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Não faz assim Posso admitir que eu errei Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Vem amor Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Não me deixe só Tô morrendo de saudade Vem amor Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo Tô caidão Quando me pede um beijo Sempre dou dez a mais Mas ela não acredita Que eu a amo Amo demais Sou, 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 sou Sou seu amor Seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Sou, 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 sou Sou seu amor Seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Se a gente vai ao cinema O filme não sei qual é Eu fico cheirando ela Como é bela Essa mulher E quando a gente se ama Da cama não saio mais Mas ela não acredita Que eu a amo Amo demais É só, sou, sou, sou Só o seu amor Seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Sola, sou, sou, sou Só o seu amor Seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão E quando a gente se ama da cama não saio mais Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Sou, 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 sou o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Eu quero, 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 quero É tu não, que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Não sei não Não sei não, eu não sei não, eu não sei não Não sei não, eu não sei não, eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do seu coração Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto de carinho, amor Eu gosto de dançar Arradinho, amor Eu gosto de um abraço Apertado, de corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo Na boca cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor bem gostoso Sem tempo pra gente acabar Quando você me diz que me ama É legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber Mas pra gente ficar É bom perceber Se o meu jeito de ser Combina com você Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor Faço de dançar Arradinho, amor Eu gosto de um abraço Apertado, de corpo bem colado Pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo Na boca cheio de desejo Que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer Um amor bem gostoso Sem tempo pra gente acabar Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Se você me quer Tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender Depois da gente se entender Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Acho que perdi o seu amor Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Amém. Não me deixe só, não, não faz assim, possa admitir que eu errei, te dar amor, foi tudo que eu sempre sonhei, posso gritar. Eu amo você por amor, não vou te perder, vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade, vem amor, não me deixe só, não, vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade, vem amor, não me deixe só, não, não faz assim, possa admitir que eu errei, te dar amor, foi tudo que eu sempre sonhei, posso gritar, eu amo você por amor, não vou te perder, vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade, vem amor, não me deixe só, não, vem amor, não me deixe só, tô morrendo de saudade, vem amor, não me deixe só, não, vem amor, não me deixe só, Tô morrendo de saudade, vem amor, não me deixe só, 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 não me Eu a amo, amo demais Sol, 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 solo Sol, seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Sol, 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 solo Sol, seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Se a gente vai ao cinema, o filme não sei qual é Eu fico cheirando ela, como é bela essa mulher E quando a gente se ama, da cama não saio mais Mas ela não acredita, que eu a amo, amo demais Sol, 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 solo, sol, seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Sol, 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 solo, sol, seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração Me deixou apaixonado, tô bobo, tô caidão E quando a gente se ama, da cama não saio mais Mas ela não acredita, que eu a amo, amo demais Sol, 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 solo, solo, seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Sol, 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 solo, solo, seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero me casar com você Sol, 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 sol Sol, seu amor, seu prazer Quero, 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 quero